Eu fui médico do Hospital Oswaldo Cruz de Curitiba por longos 30 anos e tenho muito orgulho disso. O Hospital Oswaldo Cruz é um hospital destinado a tratamento de doenças infecciosas. É para lá que vão os pacientes com tuberculose, hepatite, raiva, toxoplasmose, dengue, febre amarela, sarampo e HIV. Algumas dessas doenças são altamente transmissíveis entre as pessoas, como é o caso da Covid-19. Por isso, os médicos e outros profissionais de saúde deste tipo de hospital são muito expostos. Têm que tomar cuidados extremos e mesmo assim muitos acabam ficando doentes. Infelizmente, isso está acontecendo com muitos colegas atualmente. Então, eu quero contar para você que eu nunca peguei nenhuma dessas doenças, apesar da proximidade com os pacientes por tanto tempo. E vou te contar a história de um conselho que eu nunca esqueci. Uma vez, recebemos a visita do Dr. Albert Sabin, aquele herói da medicina que desenvolveu a vacina contra poliomielite, a paralisia infantil, que hoje é considerada erradicada do mundo graças a ele. Na ocasião, ele nos deu um conselho que eu nunca esqueci. Ele insistiu que, assim como lavamos as mãos com frequência, também deveríamos lavar as vias aéreas superiores, o nariz e a garganta. Porque os vírus respiratórios, antes de irem para o pulmão, ficam alojados nesses lugares por algum tempo. Eu adotei esse conselho do Dr. Sabin e acho que esse foi um hábito que me protegeu muito e protege até hoje. Então, o que você precisa fazer? Durante o banho, açoe e lave bem o nariz por dentro, com sabão mesmo. Faça gargarejos com água quente no chuveiro. Tome bebidas quentes como uma xícara de chá. Estes são procedimentos protetores, diminuem muito a chance de você ter uma doença respiratória. Em tempos de coronavírus, esse conselho de um dos maiores médicos da história tem um imenso valor. E veja que se trata de uma coisa simples, um hábito de higiene que quase ninguém tem, porque nunca foi alertado para o fato. Então, fica aqui a dica de hoje. Lave o nariz e a garganta. Isso pode impedir que você contraia a Covid e outras doenças virais do aparelho respiratório. Muita saúde para todos nós e até o próximo encontro.